Eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar Há um adeus em cada gesto, em cada olhar Mas nós não temos é coragem de falar Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado De fazer versos, de viver sempre abraçados Naquela base do só vou se você for Mas de repente, fomos ficando cada dia mais sozinhos Embora juntos, cada qual em seu caminho E já não temos nem vontade de brigar Tenho pensado E Deus permita que eu esteja errado Mas eu estou desconfiado Que o nosso caso está na hora de acabar Música 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 Música